Fala pessoal, muito bom dia a todos, áudio e vídeo ok? Hoje o leilão não demorou nem um minuto, índice abrindo com um gap de alta, bom gap de alta, reagindo a parte das quedas de ontem e o dólar com um gap de baixa segurando aqui no suporte, segurando nada né, no suporte aqui do 64,50 e com cara de cair mais. Bom, essa abertura aí até sinalizei lá no Telegram, a expectativa era realmente dar uma alta agora no início, Estados Unidos em alta, Europa, França em alta, Alemanha em queda e Londres neutro e Ásia neutra também, China ainda está em feriado. Então é isso, a gente está corrigindo parte daquele movimento lá da trumpada de ontem, deu aquela sacudida no mercado quando ninguém esperava mais nada. Valeu pessoal, obrigado aí, bom dia, obrigado pelos likes. Fala Thaís, Sandra, C, Carlos, Marcelo, Cristina, Lúcio, Carlos, Jean, Marcos, Gustavo, Mônica, Isiane, Volnei, Dinheiro Fácil, Dinheiro Fácil existe? Está por aí né, Jorge, Maria Helena, Bruno, Sueli, Jovem, Ricardo, bom dia, fala L, Eduardo, bom dia, Rodrigo, fala Daí, Fábio, bom dia, fala Dolfo, fala João, fala Renato, Álvaro, bom dia aí turma, Kenkadi, Paulo. Bom, seguinte, esse primeiro candle a gente vai observar grandes probabilidades de voltar para fechar o gap, o dólar ainda está avançando um pouco mais, o índice ainda está brigando um pouco, aguardar aí mais uns dois minutinhos. Valeu, Thiago de Souza, quase meu xará aí, fala Jorge, Jordite, Reinaldo, Aristeu, Renato, Marcelo, Sandra, Rogério, fala Cristiane, bom dia, obrigado pelo like. Vamos dar uma olhada lá no S&P, como é que está agora? S&P está paradinho aqui nos cinco minutos, teve aquela queda de ontem à tarde, veio recuperando ao longo da madrugada e aqui, de quatro horas da manhã para cá, praticamente neutro. Agora só com a abertura que vai renovando as máximas, rompendo esse topinho aqui de quatro horas da manhã e vai mantendo uma sólida tendência de alta aí, vem desde a madruga. Então, vamos ver, faltam aí mais um minutinho e meio, acho que rompimento do candle pode, do primeiro candle pode dar bom hoje, acho que esse índice volta para fechar o gap, o dólar não está com tanta cara de alta assim, já foi, já voltou, vou esperar mais um, mas se chegar aqui faltando uns 30 segundos, eu boleto a venda aqui no 140, 130 e o alvo fica aqui na região do 650. Fala Rogério, Robson, Cristian, Bruno, Carol, Lázaro, Edmilson, Rafael, Nando, Sandra, Marcelo, Renato, Fala Ana, bom dia. O S&P vai subindo devagarzinho para cima. Mercado aí. Ó, o índice já está vindo para baixo. Eu vou deixar aqui. É, a venda vai ser um pouquinho mais embaixo que no 0,50. O ruim é que deixa o stop um pouco mais caro aqui no 380, 390. O dólar está na briga. Sim, Adiraldo, tem leilão de linha aí do Banco Central. A gente vai ver, vai repassar a notícia aqui, deixa eu só botar a primeira ordem. E a gente repassa as notícias do dia aí. Bom, vou deixar uma venda aqui no 0,40. O stop vai ficar caro pra caramba no 380. É um stop realmente caro. Dá pra fazer a parcial nesse topo aqui na região do 0,750. E a final, eu não vou botar no fechamento exato do gap não. Tem a linha do ajuste aqui no 0,550. Eu vou deixar aqui realmente no 0,560, 0,570. Que vai ser um bom ponto pra pegar, tá? Daqui a pouco a gente abaixa esse stop. Agora na largada não dá. Dólar. O dólar deu uma melhorada agora. Tá querendo um cara de vir fechar o gap. Mas o dólar não vai fazer esse contra o gap não. Eu vou preferir deixar o dólar bater na região da média de 9 ou na região do 90,5. E pegar a descida dele. Se é que ele vai retomar a queda, tá? Fala Leonardo, Leandro, Bruno. Beleza, bom dia. Vamos lá. Então dólar por enquanto nada. Não vou comprar dólar ainda. Índice tá na briga aqui com o suporte do 0,50. Já está vendido no índice. E vamos repassar a agenda. A agenda todo dia eu posto lá no Telegram também, tá? Geralmente até posto mais cedo hoje que eu acabei postando um pouco mais tarde. Então o que a gente tem aqui hoje? Thomas Barkin do Fed. Debate com John Williams. Ah não, peraí. O evento com Thomas Barkin às 11. Debate com John Williams às 15. Racismo e economia com Rafael Bostic às 2. Cascar às 3 e 15. E Rose Green às 4 e 20. E Charles Evans às 5 e meia. Ou seja, tem gente do Fed falando o dia inteiro. Só se eles falarem alguma coisa muito fora do padrão, tá? Mas a princípio não mexe muito. IGPDI foi às 8 e já passou. Lá Christian Lagarde do Banco Central Europeu às 9 e 10. Mas evento, participação em fórum. Também só se atirar um coelho da cartola. Senão não muda nada. Campos Neto no evento da Câmara Brasil Comércio também no Brasil e Estados Unidos. Também não impacta muito. Leilão do Libar 100 às 11 e meia. Estoques do petróleo. Esse sim, pode trazer um impacto às 11 e meia. A expectativa de queda de 100 mil barris. 100 mil se eu deve estar errado. Depois eu vou conferir o número. Mas é a expectativa de queda nos estoques, tá? Relatório de perspectivas econômicas às 12 horas. Não impacta muito. Fluxo cambial às 12 e meia também não. E a ata do Fed às 15. Esse pode mexer também. Então, os dois pontos de atenção, na minha opinião, é 11 e meia com estoques do petróleo. E ata do Fed às 15 horas. Fala, Eduardo. Não. Cara, eu não uso exatamente o Larry Williams, não. Na verdade, eu comecei a usar a média de 9 antes mesmo de saber. Antes mesmo de estudar. Quer dizer, eu nunca estudei o Larry Williams de verdade. Depois eu vi que ele usava. Ele já usava, obviamente, bem antes de mim. A média de 9. Eu vi que é bem parecido. Mas eu cheguei a conclusões parecidas com a dele mesmo assim. Sem saber que ele já fazia isso. Tá? Então, eu não posso dizer que eu uso o Larry Williams. Porque eu nunca estudei o setup dele exatamente. Mas sim. A gente usa a média de 9. Eu, pelo menos por entrada dele, gosto muito. O pouco que eu li de Larry Williams. Ele usa muito é nos 5 minutos. E pra trade mais rápido, né? Eu acabo usando mais no 15. Olha, Tarcísio. Olha, maldito. Foi. Foi, Renegade. Foi rompimento do primeiro candle. O stop tá longo. Vamos ver se ele volta pra fechar esse gap. Vamos ver se ele volta pra fechar esse gap. Para fechar esse gap. Vamos ver se ele volta. Vão vender mais caro? Olha, o problema de vender mais caro é que está desconfigurando o cenário de venda. Esse aqui é o problema. Essa batida para baixo, essa virada para cima, não foi bem o engolfo, foi quase. No momento marca mais uma indefinição. Vender topo aqui seria contar com uma congestão nessa região. É possível, mas não é muito provável, principalmente pelo momento. Na abertura, geralmente, a gente tem boas tendências, principalmente no índice. Recentemente, o dólar já foi melhor. O dólar deixou o engolfo de baixo aqui também. O dólar está com mais cara de venda, mas o problema de vender o dólar aqui embaixo é o stop caro. A vantagem de vender o índice aqui é o stop bem mais curto. Eu não sei. Para vender aí, eu esperaria mais um pouco. Eu não venderia agora, não. Não necessariamente, Leonardo. Se o estoque vier ainda pior do que a expectativa, assim, mais baixo, né? Vai jogar o preço para cima e puxa a Pri e puxa a Petra. Não, a Fernanda, Eduardo, Volney, Patrícia, Denival, Rodrigo. Bom dia aí, galera. A venda no 40. Vou falar, Mamba, beleza? Não entendi. É calida? É válida? Cara, ainda é válida. A venda no 40 ainda é válida. Esse candle aqui começou a desconfigurar. Vamos ver o próximo. Se o próximo candle ainda estiver acima aqui do 40, aí o cenário de congestão vai ficando mais provável, pelo menos nessa abertura. Valeu, William. Obrigado. Fala, Emerson. Bom dia. Antônio. 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 Obrigado. É, tá com caramba o Ney, tá com cara, essa briga aqui, por enquanto cara de congestão, pode ser que vire pra cima, aí vai ser ruim pra gente, pelo menos nessa largada, eu esperava pelo menos um fechamento de gap agora, antes de virar positivo, né, afinal de contas lá fora ainda tá em alta, então deve ajudar o nosso índice a subir. Se desconfigurar, a gente encerra essa venda aqui, mesmo fora do stop, e prepara pra uma nova compra. Dólar tá numa briga ainda, ainda não tem ponto bom nem pra comprar nem pra vender, dólar daqui a pouco vai ficar bom pra venda, a média de 9 tá descendo ali próximo aos candles, ficar de olho aí, esse candlezinho aí também do índice, vamos ver, candle de indefinição, pequeno, vamos ver o próximo aí, se tiver renovação de máxima, aí deve acabar de azedar, se renovar a mínima, favorece aí o nosso trade. Valeu Marcelo, seja muito bem-vindo aí, já deixa o seu like, já assina o canal, liga a notificação, fala aí Décio, fala Fábio, Gustavo, beleza? É, tem a Bollinger ali também atrapalhando, atrapalhando não, no caso ajudando, né, ajudando a não subir. É, é ruim quando a gente tem essa abertura assim, não direcional, é muito chato. A abertura é bom quando já dá aquele rompimento e vai embora. Agora, quando fica travado assim, quem não tá fazendo nada, é melhor ficar de fora, e quem já tá, tem que esperar. Valeu, Alisson, obrigado. Para o Leonardo, para a Cybele, muito bem-vinda. Espero que goste, já deixa aí o seu like. O pessoal que tá chegando hoje, tá chegando agora aí, a gente tem um, tem um, a gente não, eu, tem um canal de, no Instagram e no YouTube, com muito foco no material educacional. Tanto para quem tá começando, quanto para quem já tem mais experiência, né. Então, aproveita aí, dá uma olhada. Fala, Alberto. Fala, Rodrigues. Vamos ver. Eita, fechei o S&P sem querer, peraí. É, deu uma puxadinha mesmo no S&P. A parte do nosso trade dá uma azedada. A correlação entre o índice e o S&P tá voltando a ficar boa. Então, vale a dica aqui, o S&P rompendo o topo da madrugada. Então, provavelmente, o nosso trade vai desandar. E aí, a gente espera, espera uma nova, não vou virar a mão o comprador agora. Eu vou esperar um pullback ou um sinal mais claro aí, tendência nessa abertura, caso stop, antes de mandar outra entrada. Fala, Bruno. Entre o fecho fora e o boca de jacaré, cara, é difícil dar boca de jacaré no dólar, né. Hoje deu. Mas é difícil. E mesmo assim, esse de hoje, por exemplo, não teria como operar, porque foi o gap direto. Fecho fora, fecho dentro. Eu, na época que eu usei, eu usava ele pra ação. Eu não gostava, assim, eu não gostei do resultado, não. Mas eu nunca testei ele, nem no índice, nem no dólar. Pra falar, é, eu nunca testei, então eu não tenho uma opinião muito bem informada, não. Pra ação, eu não gosto, tá. Fala, Caroline. Complicado, né. Conflito de interesse aí, violento. Fala aí cá, bom dia. Mas é, a coisa que a gente tem que ficar de olho, né. Mas eu não acho que, assim, essa queda de IRB ontem, não foi relatório do UBS, não, tá. Isso aí, você tem casas que tem relatórios muito mais pesados, como o relatório, por exemplo, do Goldman e do Credit Suisse, que são, na minha opinião, são muito mais levados em consideração do que o do UBS. E mesmo assim, mesmo em papéis de menor porte, como o IRB, mesmo relatório dessas casas sozinhos, eles não mexem em tanto papel quanto foi IRB ontem, tá. Pode ter sido só uma coincidência, pode ter sido o início do movimento, mas acho pouco provável, tá. Normalmente não é isso que acontece. É, mas um minuto, provavelmente a gente vai fechar acima aí do 2G anterior, vai dando uma desconfigurada na nossa venda. Caso não stop agora, fechando esse candle acima da máxima do que no anterior, eu vou desmontar a venda, tá. E aí eu vou ficar líquido no índice, esperando o próximo sinal. Exatamente, Renatando, tem essa distorção aí, né. Tem uma baita de uma correção aí pela frente, IRB. Fala Marcos, na verdade, fracionário você vai ter em ações só, tá. Você não vai, no caso, seriam, não seriam contratos. Sim, eu acho que vale pra quem tá começando, é uma forma de você conseguir entrar com um capital reduzido e ir ganhando experiência e ir aumentando a mão aos poucos. Fala Eduardo, assim, esse caso de IRB não é o primeiro e nem vai ser o último, né. A gente já teve casos muito piores, tipo o OGX, aonde o Ike, na época que ainda era o CEO, ia chegar e falar que ia ter a put, apostando na empresa, fazendo o papel mexer pra cima. Lembra? Quando ele lançou put pra um ano, sei lá, acho que na época o OGX tava negociando a um real, ele falou, foi pra mídia falar que ele tava lançando put a cinco, com uns track, acho que é cinco reais ou seis reais, pra daqui a um ano. Ou dez reais era um valor absurdo, tipo, o papel sub-explodiu na hora e nunca deu nada. É, índice na briga, o que que eu vou fazer? Eu ia zerar agora, mas como ele deu uma melhorada e eu já não ia zerar com um preço muito melhor, vamos abaixar o stop. A gente pode abaixar o stop pro 3, 4, 5, tá. E aí a gente vê, deixa a chance do mercado andar a nosso favor. Se estopar, já seria o preço onde eu estoparia, de qualquer forma, pra desmontar a posição. Estopou. É, por enquanto nada pra fazer, tá. Vamos esperar que o mercado dá uma definida melhor. A largada já foi um stop bem caro, então, vamos esperar pelo menos engrenar uma tendência aí. E se não pegar tendência, a gente muda estratégia pra congestão, mas ainda é cedo pra definir mudança de estratégia, tá. Então, por enquanto, a gente tentou aqui o rompimento do primeiro candle, na expectativa de um fechamento do gap, não aconteceu. Ele fez aqui o repique no suporte do 0, justamente no 0,50, onde a gente fez a região de venda, virou pra cima, desconfigurou a venda, a gente encurtou o stop, saímos. Pela média, a gente ainda tem sinal de alta. Temos aqui um, praticamente, um fundo duplo, mas ainda não foi disparado. Dispara quando fechar acima do 340. É isso. Então, por enquanto, nada pra fazer. E o dólar segue bem indefinido. Ele rompeu aqui o primeiro candle, mas não avançou muito. Já tá virando pra cima de novo. Eu tô de olho numa venda no dólar, próximo da média de 9, tá. Ainda não deu uma configuração boa, mas a gente tá acompanhando. Fala, Luiz. Ah, cara, o Jiba fez aquela planilhinha, vou pedir pra ele. Eu não tenho, não. Eu achei bem legal. Ele montou aquela planilha, na época, dos Circuit Breakers. Porque aí era uma forma de você acompanhar o preço teórico que ia sair do Circuit Breaker, né. Bem bacana. Depois eu vou, mas eu não tenho, não. Eu tenho que pegar com ele. Na verdade, eu nem me lembro se eu cheguei a pedir ou não. Fala, o Maxwell tá carregando o Embraer. Cara, o Embraer ontem fechou feia, tá. Mas, como hoje o mercado tá com toda a cara de repique, pode ser que o trade dê certo. É, tô de olho numa venda no dólar, Alberto. Mas, por enquanto, sem gatilho ainda. É, Criabiz, vou te falar, pode ser uma boa alternativa sim, porque ele chegou bem perto, mas não estopou, não foi no stop original. Mas, como eu já, pra mim, como esses dois candles aqui já desconfiguraram a venda, eu já ia desmontar na virada do candle. Ele deu uma baixadinha e eu resolvi dar essa chance. Como o mercado não andou, me estopou. Então, assim, ele pode realmente dar mais uma puxadinha aqui no 200, 220 e ficar nessa brincadeira aqui. Então, te dá um desmonte melhor da venda. Fala, Patrícia, vamos deixar abrir a vista, a gente analisa TOTS. Mas, pelo gráfico de ontem, eu lembro que um dos poucos, assim, nem todos eu lembro de cabeça, mas TOTS estava fazendo praticamente um topo arredondado, tá? Estava com viés mais baixista. Ó, puxadona no dólar. S&P caiu pouquinho, não, nem se compara com essa puxada que deu no dólar. Dólar aqui está arrumando a nossa venda. vamos ver. Para mim, essa região aqui do 77 é venda, tá? Vou deixar a boletada, vamos fazer o seguinte, vou deixar a boletada de uma venda aqui no 76, batida na média de 9, é o mercado mais baixista para o dólar. Vou deixar a venda no 76. O stop, a gente pode deixar o stop curto aqui no 80 ou deixar um pouco mais folgado. não vou deixar lá em cima também, não tem necessidade de um stop tão longo, mas vamos deixar aqui no 70, no 80, aliás. Vamos deixar no 80 o stop. Ok, o que acontece? É um stop curtinho, chato se acontecer vai ser um violino. Parcial, a gente pode botar aqui no 68. Parcial aqui no 68 e a final aqui no 57. Vou tirar o 57 para eu ajustar. 68. 57. Stop, nem deu tempo. O problema de stop muito curto também é esse, ainda mais no i no dólar que está muito volátil. Mas o dólar ainda está nessa briga aqui. Vamos ficar de olho dependendo do candle como ele fizer, dá para vender um pouco mais barato aqui no 74 e pegar uma efetiva virada para baixo. Se ele vier mais em cima na região do 90, 91, dá para vender aqui de cima. Só é pior por quê? Porque ele vai estar acima da média de 9 e pode voltar para essa congestão no final da tarde aqui. Então vai depender muito de como ele vai ser esse candle no teste de 91. Fala, Fernando. É, o índice está está voltando ali, querendo voltar na média. Fechar o gap acho que ele não fecha mais, pelo menos não na configuração atual, pode ser que ele rompendo ali o 0,40 como foi a nossa venda original, aí ele volte a configurar uma venda para buscar o gap, mas a princípio apostaria na congestão do índice nesse patamar. Tá? Tchau, tchau. Falou sim, bom dia. Falou isso, cara, praticamente todo dia tem leilão do Bacen no dólar. Esse por volta é desse de 11,5. Mas isso não impacta o dólar, não. Fala, Alvaro, beleza. Venda em Petri tem que ver. A princípio eu não me lembro de nenhum ponto muito vendedor de Petri não, tá? Índice testando a média de 9. Tá na briga aí. É, foi só eu sair que a venda andou, né? Impressionante. Ele chegou perto aqui, né? Ele chegou bem perto do stop daquele calor e virou para baixo. Mas vamos ver, tá segurando na média de 9 aí. Vamos ver como é que vai fechar esse candle. E o problema é que mesmo para refazer essa venda no 40 o stop ainda é caro, né? Stop ainda lá no 350. É, é verdade, Marcelo. Boa, boa. 0,16. Guilherme fez o kamikaze. Não, fez o setup da raiva. Lá perto do stop aumentou a mão. É, vamos ver essa briga aí na região de 9, tá? Pode ser que ele vire e caia mais, mas a princípio é o que eu falei. Se ele fechar nessa região aí do 0,50, favorece mais a congestão do que uma virada baixista. Com essa puxadona que deu agora para baixo, nesses últimos 10 segundos, ele está querendo perder a média de 9, aí vai favorecer uma virada baixista sim. acelerou. Dólar superou a média de 9, está na briga aqui, por enquanto nada para fazer no dólar. Quem está vendido no índice, quem não estopou ali comigo, eu aproveitaria essa boa mão aí do mercado e já puxaria o stop para baixo, botaria aqui no 980, 970 para não devolver muito. Boa, Criabiz, parabéns. 0,16, o fechamento de IRB não foi muito bom ontem não, cara, a gente vai dar uma olhada, mas eu acredito que a gente tem um repique aí para voltar para a zona de congestão. Boa, Júlio. Boa, Samuel. Boa, Diego. Galera aí. Agora sim, de novo, ele com esse fechamento aqui favorece mais quedas. Bateu aqui nessa máxima desse candle aqui, repicou. Como eu falei, eu pularia fora agora, 980, eu até um pouco mais abaixo, 960, pularia fora já, botaria no bolso e esperaria de fora. Depois desse calor todo, né? Luiz, cara, acabou que ontem eu não vi, eu não vi o... Eu não vi azul ontem, cara, eu nem sei. Eu não vi. Eu não vi. Eu não vi. falo de vocês, cara, se a sua meta é 200 reais, e é hora de parar. Se você já cravou a meta, ah, passou um pouquinho, bota a meta no bolso e aí você pode continuar depois. O problema de continuar é devolver, né? É você acabar estragando a meta. Mas se a gente coloca uma meta, é pra ser cumprida, né? Pro bem ou pro mal. É, não, eu... eu que falei, agora eu já pararia, quer dizer, depende de cada um, né? O que que eu faria na física? Supondo que eu tivesse agora ter dado esse stop gain aqui, eu daria um tempo e assim, são nove e meia, eu esperaria só depois das dez e meia, depois que passar a abertura da vista, depois que passar Nova York. Tem sido a hora que o mercado tem pegado um pouco mais de direção. Agora ele pode ficar numa briga, a gente tem dado aí as onze e meia também, que pode convulsionar o mercado. Bonito, né? Convulsionar o mercado. Douglas, a minha venda original foi na expectativa de fechar o gap, mas eu já não estou levando tanta fé nesse fechamento de gap, não. O dólar pode dar boa venda, hein? Como é que está esse stop aqui? Seria a venda no 74 com o stop no 86, um pouquinho fora da regra de risco do filtro que eu tenho usado para as operações no dólar. Bom, falta um minuto aqui ainda para o candle fechar. O problema é que essa hora... Bom, o ruim de tudo, ainda que ele congestione numa ampla faixa, tem uma boa grana aqui para ganhar. É só o stop que realmente não está tão interessante, mas acho que vale a pena ficar de olho numa venda no 74. É, Ricardo, eu tenho que ver, por exemplo, dias que você está indo bem, que o mercado está bem favorável para o seu setup, eu concordo que acho que vale a pena continuar. Se o dia está difícil, você penou para bater aquela meta, é hora de parar e não forçar a mão. Então, assim, a minha leitura é essa. Então, por exemplo, agora para mim de manhã foi complicado. Eu gosto de meu setup é muito de direção, muito de tendência. Isso aqui definitivamente não é tendência. Ele foi contra a minha operação um tempão para depois voltar e mesmo assim estar aqui dando trabalho. Cara, isso aqui para mim é um sinal de estar um tempo e esperar para ver se o mercado alinha com o setup de novo. Ou se eu tenho outro setup que trabalhe bem nesse tipo de cenário. Se eu não tenho nenhum nem outro, aí é melhor esperar e ficar de fora até o mercado engrenar de acordo com a nossa visão de mercado, com o nosso setup. Fala, já é o gerenciamento de risco. Cara, eu estou para fazer um vídeo sobre isso. Um vídeo mais aprofundado. Falei no vídeo de trading system e eu falo um pouquinho, mas é um assunto bem complexo. O que eu te dou de dica? Cara, é a do Alex Senerelda. Por trading, você não arriscar mais do que 2% do seu patrimônio total em bolsa, do seu capital em bolsa, tá? Do seu capital alocado a risco. Ah, vou separar 100 mil reais para operar ou 10 mil reais para operar. Então, você vai assim, o cada stop pode ser de no máximo 2% desse capital. Eu comecei com 2, depois caí para 1, no final, quando eu estava operando, eu operando com 0,5% só de risco, tá? Olha, eu estava achando que não venha fechar o gap, eu já estou mudando de ideia, hein? Talvez não feche o gap aqui na marca, mas deve voltar aqui no 590, pelo menos, que é a região de suporte. Já bateu parcial, cravou a parcial, tá? Do trade original. É, o Israel, mas, cara, aquilo de ontem não tinha aquilo ali, não tinha, aquilo não tem análise técnica, não tem análise fundamentalista, não tem nada, aquilo ali é um, é um fato totalmente extraordinário, é, e que não, e que mesmo com gestão de risco é complicado, porque pula stop, não deu gap, mas, é aquele tipo de movimento que dá atraso, trava, plataforma, assim, quando sai uma notícia maluca dessas no meio do pregão, cara, é a maior delgão sacuda. Fala, Xande, é, 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 mas é que tem, quem tá, tem que tá tradando com um milhão, o cara tem que tá disposto a perder isso, ou até menos, mas, enfim, ele tem que tá disposto, ele tem que ter o limite de risco dele. Fala, Carlos, é, cara, movimento desses, é, não tem, não tem contingência, não tem servidor suficiente, dá gargalo, internet, todo mundo mandando na ordem ao mesmo tempo, não tem servidor que aguente, provavelmente quem tava com colocation dentro da bolsa ainda conseguiu fazer alguma coisa na hora, exatamente na hora, roubou de operação essas coisas. Ó, quem fez a parcial e não tomou stop ainda, obviamente, né, pode abaixar o stop aqui por 940, tá? valeu, Jackson, falou, Bila. É, você tá começando com mil reais, realmente, 1% de stop vai limitar bastante as suas operações, mas possível é, dá pra você operar papéis ali de 1%, papéis ali abaixo de 5 reais, lá de fracionário, mas eu falei, 2% é um bom número. Fala, Angelo, por enquanto não, cara, eu tô esperando o mercado dar uma alinhada melhor, a gente fez uma venda aqui no rompimento do primeiro candle, eu acabei encerrando mais cedo, mas o pessoal que continuou no trade fez parcial agora no 750, e a sugestão é de mover o stop pro 940, tá? mas por enquanto nada novo. O dólar já tinha, sinalizou aquela venda, mas eu não fiz porque eu tava fora do meu filtro de risco, tá andando, o alvo pra essa venda no dólar é o 57, tá? Por dia de operação, não, por operação, Bruno. Por exemplo, se você tem 100 mil reais, 2%, você vai ter 2 mil reais por loss, por operação, então, pra cada operação que você vai montar, independente do percentual de loss, tá, posição, você só pode perder 2 mil reais, e a ideia é que você limite é no máximo 3, aí o elder sugere 6% no meio, ou seja, você pode tomar 3 losses antes de parar, mas aí é a questão de você ir ajustando, como eu falei, eu comecei com 2, terminei com meio, você pode ajustar isso, o ideal é você ajustar pra menos, né, e não pra mais, pra você não expandir demais o seu risco, e sujeitar a quebra. Boa Lucy, valeu Tyson, obrigado pelo like, valeu Helio, obrigado Marcelo, então assim, gestão de risco é você justamente preservar o seu patrimônio pros momentos das trumpadas que nem a de ontem, e mesmo que você tome um loss acima do esperado, por exemplo, você tá aí com uma gestão de risco de 2% por operação, deu um gap, pulou seu stop, você acabou estopando com 3, então você vai tirar esse, você vai juntar esse 3 no seu loss total, ali dos 6%, então, você tem direito, vamos dizer assim, a mais 2 losses de 1,5 ou 1 de 2 e 1 de 1, e se você perder isso, aí você tem que parar pelo mês, ou enfim, pelo período que você computa os resultados, mês é uma marcação aleatória, né, como é que seja aleatória, é o mais comum, mas não é necessariamente um mês, pode usar 15 dias, ainda mais pra quem faz muito giro, ou pra quem gira menos, pode usar trimestre, aí você tem que ver com a sua forma de operar o que é melhor. Fala, Bergo, é que tá, cara, quando eu operava, eu operava muito ação, então, como, e o problema é o seguinte, é a alavancagem no índice no dólar, né, então, era isso, quando, quando, quando eu tava operando o índice dólar, eu, o, o meu stop, nessa, na época, desse 0,5%, eu correspondia a mais ou menos 200 reais, só que na época a alavancagem era bem menor, não tinha esse negócio de 25 reais por contrato, na época era 2 mil e poucos reais de pargem por contrato, então, eu operava um contratinho só, podendo perder 200 reais na operação, era isso que eu fazia, boa, Patrícia, achou de bola, fala, gente, vamos ver a abertura, vamos ver a abertura de IRB, como é que vai ser, porque ela tem uma boa congestão ali, deve ficar ali entre o 7,40 e o 8,20 um tempo, você pode fazer um trade dentro do trade ali para tentar melhorar o seu médio, ó, para quem fez a parcial, bota no bolso, bateu média de 21, fez martelo, são 15 para as 10, daqui a pouco a gente começa a abertura do leilão do avista, então, bota esse resultado no bolso, por enquanto, está abaixo da média de 9, favorece a venda, porém, esse candle na média de 21, já, para mim, já atrapalha uma venda no índice, dólar, a expectativa era que eu batesse aqui na região do 57, dólar ali na esquina vem, dólar na esquina vem, eu abaixaria o stop aqui para o 69, fala, vou te falar, meu primeiro day trade, eu nem lembro muito, porque eu operei durante muitos anos só swing trade, então, eu já estava mais cascudo, a minha primeira de day trade não marcou muito não, a minha primeira no dólar é que me marcou no índice, na verdade, marcou mais, mas aí, eu fiz aquele tiro curtinho ali só para ver como é que era, agora, a verdade, se bem que marcou mais ou menos, eu não lembro nem se foi gain ou se foi loss a primeira de day trade de índice, o que me traumatizou mais foi um loss no dólar, foi quando eu ia operar swing trade no dólar, e aí estava tudo certo, só que aí quando abriu o dia seguinte, caindo, não tinha pegado meu stop ainda, mas aí, na hora, eu mudei tudo, não fiz nada do planejado, tomei o stop, virei a mão, tomei o stop, só para no final ver a posição e ir para onde eu tinha apontado no início, se eu tivesse deixado quieto, cumprido o plano de jogo desde o início, teria ganhado uma grana, essa aí que marcou mais, agora realmente a primeira mesmo eu não me lembro, cara, está aí, não me lembro, eu lembro o meu primeiro trade, mas o meu primeiro day trade eu não lembro, fala Magnaldo, é a linha de ajuste de ontem, boa 016, show de bola, bom, encerra o índice aí, tá, eu não vou, por enquanto nada para fazer, eu vou esperar a abertura da vista, para tentar pegar aqui uma virada positiva, a gente vai mudar para o 15 minutos, a gente vai ver como é que está, se ela está mais para cima ou mais para baixo, fala Bruno, no profit, o alt é o atalho de venda, você segurar o alt e arrastar o mouse e a venda, mas eu tenho anotado, Alan, eu tenho anotado todos os meus trades até hoje, eu tenho anotado no meu diário, eu fiz um, eu preferi na época fazer um, pegar uma agenda que eu tinha e usar como diário de trade, então eu tenho anotado lá, é só parar, pegar, que eu sei exatamente qual foi o primeiro, quando foi, quanto foi, por que que foi e por que que deu certo por que que deu errado, todas as taxas, resultado, tem tudo lá anotado, Fala, Marco, acho que vale, cara, acho que vale, mas é que eu falei, você não vai ganhar dinheiro, você entrando pequeno no fracionário, você vai ganhar experiência, mas não, não espere ganhar dinheiro, você vai praticamente, quer dizer, depende, obviamente, pode ter um super resultado, vai pagar o seu, as taxas e sobrar, mas a princípio, é isso, é isso, é isso, é isso, Fala, Fala, Sérgio, cara, no grupo de assinantes, tem, no pessoal que assina, tem, a gente fez uma, fez uma, um webinar, falando sobre o robô PNT, mas aí, tá lá só pra assinante, é, eu até cobrei o pessoal lá, do PNT, algumas melhorias, vamos ver se sai, tô esperando uma resposta deles, Bandeira no índice, é, mais ou menos, o problema é que a bandeira, ela é boa na continuação, né, por exemplo, isso aqui é uma bandeira, que falhou, tá, mastro, e a lateralização, mas ela rompeu pra baixo, aqui, eu achei, talvez, forçar, talvez num minuto, mas eu acho, forçar um pouco a barra, bom, eu, não vou esperar mais um pouco, eu ia virar já, pra nossa, pra nossa tela, de acompanhar papel à vista, mas eu vou esperar, é, dólar estopou aqui, quem fez a venda, né, no 74, estopou aí, stop de segurança, né, índice parou, dólar parou, quer dizer, dólar não, dólar até tá andando, puxando a média de 9, mas o índice parou, aí vou mudar logo, ai, putz, cara, erro operacional, existe também, tá, é, não, fica achando que é exclusividade, ah, erro de novato não, porque cara, mesmo gente, mesmo institucional, erra, e é chato, não tem o que fazer, coisas que você também, tem que estar previsto, no seu plano de trading, você tem que ter uma gordura ali, para ir operacional, eu vejo as vezes, a galera que está com pouca grana, um pouco capital, para começar, lembra, o capital é a matéria-prima do trailer, se você não tem matéria-prima, você não tem como trabalhar, pensa lá, o cara vende milho cozido na praia, se ele não tiver milho para vender, não adianta ir para a praia, ele tem que contar, que alguma, sempre vai ter alguma perda no meio do caminho, por erro operacional, então, o cara que está muito no limite da forca ali, tá ali, pô, não, eu tenho 100 reais para operar, cara, calma, usa 100 reais para prender, não pensa, vai chegar faturando não, porque não é bem assim, é que nem o cara, tenho duas espigas de milho, vou vender, provavelmente uma vai estragar no meio do caminho, vai ter uma para vender, então, faz parte, então, quando você está computando a sua meta, ah, eu tenho, eu tenho mil reais de conta para pagar no final do mês, então, eu preciso de, mil e cem, de meta, para poder ter uma gordura, é, mil e cem, vai te ajudar, mas, um erro operacional desse, já leva a sua meta para a vala, aí, o mês que vem, você já está devendo, já não, já não tem dinheiro para pagar as contas, então, estabelecer meta também não é só assim, ah, eu vivo com X, preciso de X, não, você precisa de X, e meio, X.80, porque você tem que ter, um acréscimo de patrimônio, para você ter aquela capitalização de juros, sobre juros, você tem que contar com erro operacional, você tem que contar com aumento de custos, hoje, as corretagens estão caindo, mas, por exemplo, a bolsa aumentou o BTC aí, mais do que dobrou, então, esse tipo de coisa acontece, e está totalmente fora do, do nosso escopo, ou, por exemplo, daqui a pouco vem um aumento de imposto, não sei, então, tem que contar com isso também, tem isso também, Xande, também tem isso aí, Gustavo, fala Soraya, bom dia, bom dia, Fala Silvio, alvo long stop curto, é o que eu faço, cara, eu, swing trade, eu só chamo, swing trade long and short, eu só chamo, quando o risco retorno, está no mínimo 3 para 1, tem gente que ainda é mais criterioso, vai buscar o 5 para 1, você opera bem pouco, quando ganha, dá porrada, não, faze 0, Day Trade, eu olho Day Trade 9,5 Valeu Silene, obrigado pelo like Sim Angelo, eu sempre olho Se tiver alguma coisa boa a gente chama Que nem o Call de Rib de ontem Ontem a gente pegou uma compra no repique Que foi linda Obrigado Vamos lá Vamos ver Luccarelli Eu nem apaguei aqui, eu só rodei pra baixo Pra não distrair a gente Ontem eu cheguei a dar uma olhada em algumas A gente vai rever Todas essas Mas o Embraer tinha desconfigurado a compra Sul América também O Weezer que tava um pouquinho melhor E Even pra venda Eu acabei não vendo o BTC Tá, por enquanto O índice, na minha opinião Tá virando comprador Tá, no 15 minutos Segurou na média de 9 Segurou no suporte do 900 Fez um martelo E dá pra comprar esse 0,20 aqui Dá pra comprar de olho na região do 360 O stop fica no 720 O problema é só essa abertura Mas a abertura deve puxar alto Igual a replicar a abertura do A Vista O dólar Tá armando congestão Dá pra comprar aqui Eu acho uma compra meio complicada Na região do 60 Eu acho mais interessante Uma venda na região do 78 Pela média de 9 E pela Pela região de resistência Fala Kael Vamos ver Daqui a pouco a gente faz o nosso palpite De final de ano O problema é que no meio dessa confusão Ainda tá ruim Eu ainda não revi Meu palpite Desde que voltou Desde a minha última revisão de palpite Era o 130 Vamos deixar passar essa região de estresse E a gente revisa aí Mas eu tô com vontade de rebaixar um pouquinho Pra região do 115 e 120 Mas ainda acho que fecha pra cima Acho pouco pra gente fecha tão pra baixo assim Valeu Freitas Obrigado pelo like Fala Pedro Por que que eu acredito na nota do índice? Vamos lá Eu não gosto de revisar em momentos de estresse Tá? Então não é uma revisão A gente vinha numa boa tendência de alta A correção tá um pouquinho Maior no semanal A correção perdeu aqui a zona de congestão E tá voltando pra essa zona aqui Daqui ela pode fazer um repique Fazer um zigue-zague um pouco mais alongado Talvez no mensal fique mais visível Então assim Pelo mensal a gente pode ter aqui o zigue-zague ascendente Tá? Então olhando pro longo prazo Barra mensal e barra semanal A gente ainda vê um cenário de Um semanal nem tanto O semanal desconfigurou realmente No mensal ainda dá pra falar em tendência de alta Pullback numa tendência de alta No semanal tá numa zona complicada Porque se perde Como eu falei Se perde o 92 Aí abre espaço pra buscar o 80 Aí realmente Aí tem que revisar tudo Mas ele tá segurando bem E rompendo pra cima Ele pode armar um pivô um pouco mais longo E retomar a alta Claro, quanto mais tempo passa Menos tempo tem pra buscar os objetivos mais Elevados Mas o momento realmente não tá bom E não adianta revisar agora É que nem você querer revisar lá no meio do estresse Lá do coronavírus O pessoal fala Fala Bruno Eu não sou muito fã de Fibonacci não Cara Eu uso Fibonacci só quando é topo histórico Ficou fundo histórico Falando em Val É Tá ruim de fazer alguma coisa aí agora Vamos esperar a abertura da vista aí Pra achar alguma coisa É Tem Tem uma notícia boa pra sair aí As coisas podem se ajustar Apesar do A vantagem De você operar no meio de um pessimismo É que quando as coisas se mostram Não tão ruins quanto projetado A compensação O repique É bom Igual o corona Caiu desesperadamente A volta foi Foguete A gente voltou muito rápido Pros 100 mil pontos Ninguém Se você perguntasse pra alguém Aqui em final de março Se a gente voltava pros 100 mil pontos Provavelmente o cara ia falar em 2021 Não demorou 6 meses Então assim O pessimismo É um sentimento que Nubla muito mais a visão Do que o otimismo Então Por isso que eu Assim Não adianta revisar a previsão agora No meio de uma queda Tem que esperar estabilizar E aí Deixa passar mais um tempo Pra ver se realmente A coisa ficou feia Ou Se a gente vai dar mais uma foguetada Até o final do ano Vamos lá Vamos ver Marcelo Vamos Vamos revisar Não adianta revisar O que a gente falou Ontem por último Que é o IS O IS O IS está com a abertura Praticamente estável Ainda com a firma Ontem fechou Acima do 9,48 Acima da média de 21 Então o cenário Autista de O IS Ainda está mantido A sinalização de abertura É boa Tá Então o IS Pra mim o IS É compra Na região do 9,48 9,50 Com stop No 9,10 9,9 Tá Agora De novo A gente está Num cenário Mais complicado Um cenário Mais pra baixista No curto prazo Então as compras Com cautela Posição reduzida Não vai pro tudo Ou nada Fala Gabriel Muito bom dia Não, não Não estou falando Que você não Angelo Mas o mercado Por enquanto Está muito pessimista Você abre Pra ler Rede social Você vê Muito mais gente Pontuando O negativo Do que o positivo Então você vê No geral A galera Está mais pessimista E isso Tende a jogar Quando você é pessimista Você joga Muito mais pra baixo Do que quando você É otimista Você joga Pra cima Então seria A compra aqui De o IS Na região do 9,48 Stop Na região Do 9,9 Eu colocaria Parcial aqui Nesse primeiro topo No 10,12 E aqui o final Eu colocaria Aqui nessa região De suporte Antigo suporte Agora é a resistência Na região do 10,40 10,39 Incluindo a parcial Ficou 2 pra 1 O risco Não gostei não Não vou chamar Essa não Tá Também acho Pra na bolsa Você ser otimista Com o tempo Obviamente Quem está olhando Pro longo prazo O otimismo Vale a pena Principalmente No índice Como um todo Ações pontuais É complicado Porque Muda a gestão Numa empresa Muda o mercado Daquela empresa Ela quebra O índice Não quebra Então Even Even Quando também Baixista Deixa eu ver Se consigo ver O BTC Da even Depois eu vejo Então o even Ainda baixista Bem baixista Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Fala, Bauer. Tá entregando a idade aí, hein? Isso aí eu ouvia quando era criança, cara. Deixa eu ver só como é que tá o BTC de Even pra ver se dá pra achar uma venda nesse papel. Mas que ele tá bom pra vender, tá. Fala, Henrique. Sim, a Bovespa é privada. Tanto que ela durante muitos anos foi uma entidade sem fins lucrativos, por incrível que pareça. Aí é pra você operar. Tá, tem BTC pra Even sim, tá? Pra você, pras corretoras operárias, elas tinham que ser, tinham que comprar uma, é como se fosse um clube, né? Tinha que comprar o... esqueci o nome. O Osvaldo, se tiver aí, deve lembrar. Caramba, não é carta patente não, esqueci o nome. Tinha um nome, um título, nem não era bem título, enfim. Se você comprava, entre aspas, um título pra ser uma corretora, pra ter assento na bolsa. Era uma grana. E aí quando abriu o capital, esses títulos foram convertidos em ações e ela passou a ser uma entidade com fins lucrativos. Fala, Juliano. Cara, agora eu vim no XP Pro, mas no HB, só você clicar, você vai na barra esquerda, no último ícone, que é um saquinho de dinheiro, é ali que você consegue ver o BTC. Se tá disponível, se tem a taxa. Renato, o BTC é pra você... É... É pra você conseguir fazer uma venda descoberta por mais de um dia. Você poder carregar um papel vendido. Não, não é nada disso, eu não lembro. Se eu lembrar, eu falo aqui. Então tá, vamos lá. Índice abrindo aí. Vamos ver como é a região... Ó, índice futuro dando uma repique. A gente tá abrindo aqui o IBOV ligeiramente pra cima, querendo superar aqui a região do 97,800, que é um bom sinal. É a carta patente mesmo, Franz? Eu acho que é. Eu não tenho certeza agora, me fugiu a memória. Vamos lá. Índice querendo ir pra cima, vamos comprar. Vou tentar uma compra aqui no 0,30, que é aqui o topo desse martelinho, tá? Então vamos comprar índice no 30, o stop no 730. De novo, é um stop um pouco mais caro. Mas tá razoável pra volatilidade do dia. E aqui, o alvo vai ser primeiro no 340. Eu não vou botar ele até não, pra não ficar vendido ao contrário. E depois lá no 690, tá? Ó, pegou. Então a gente já pode boletar aqui. Então parcial no 340. Final aqui no 690. Cadê? 96,030, 96,340, 96,690. E o stop tá no 730. 95,970,340. Vamos ver IRB lá, galera. Vocês estão aflitos aí com IRB? Bom, IRB fechou muito feia ontem, né? Eu não acompanhei o leilão de IRB. Mas fechou na mínima do dia 7,17. Então, realmente, deixa a coisa bem feia. O fechamento acima do 7,44 deixaria aqui um sinal de volta pra zona de congestão. Não foi o caso. Esse fechamento aqui realmente bem baixista. A gente tá sinalizando um gapasso de baixo aqui na região do 6,88. O 6,88, por aqui. Tá? Deve vir testar a média de 21 na região do 6,71. Quem sabe a média não segura e ajuda a fechar o gap. Volumaço ontem. Realmente, alguém aproveitou aí pra socar a IRB com a subida. E aí E aí E aí E aí Fala Marcos, é, tem muito Cara Infelizmente como todo mercado Que começa a chamar atenção Começa a atrair picareta Isso não é exclusividade do mercado financeiro Não é novidade Picareta sempre teve A diferença é que agora tem muito mais Porque O mercado financeiro voltou Para estar em voga Juros baixos O pessoal ficou em casa há muito tempo É uma forma de você rentabilizar Seu patrimônio Sem ter que sair de casa Então isso aí chamou atenção para muito picareta Infelizmente Faz parte do negócio E o nosso papel O papel do pessoal que é sério É justamente de Instruir a galera E alertar Amadurecer mesmo Os clientes e os investidores Para não cair em esse tipo de conto Do vigário É Não tem milagre Fala Rosi Então está no lugar certo Vamos devagar e sempre Fala Bruno Pô vou te falar Quem dera fosse só no Brasil Porque aí a solução era fácil Era só você mudar de país Ou só você operar fora Afinal de contas a internet está aí para isso Mas não é exclusivo não Infelizmente Não é exclusividade do Brasil não Vamos lá É carta patente né Newton É isso aí Então voltando ao assunto Lá era carta patente Para você ser corretor e poder operar na bolsa Você tinha que comprar a carta patente Para ter assento lá no Poder mandar seus corretores lá para o floor E eu poder operar efetivamente E era uma grana né Era isso que bancava a bolsa né Assim bancava os custos não que era corretagem Mas isso que fazia a bolsa Constituir o patrimônio da bolsa Antes de ela virar capital aberto E Fins lucrativos Só para encerrar aquele assunto Acabou ficando em aberto né Vamos lá É Deixa eu limpar aqui Acabou que even eu não chamei os pontos né Só de Só de Even 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 seria a venda aqui no 11h43 11h42 O stop aqui em cima Na região do 12 12h1 Se fizer sentido Eu vou chamar no aplicativo E ir lá no telegram tá 10h80 parcial E 10h45 10h45 afinal Não Essa ficou muito ruim A verdade é que as duas ficaram fracas É A UIS ficou 2 pra 1 Na relação de retorno Então não vou chamar E essa também ficou ruim Ficou 1 e meio Relação de retorno Também não vou chamar Tá Eu acredito que o UIS continue a subir Que even vai cair Mas a relação de retorno Delas não tá Não tá boa o suficiente Na minha opinião Pra chamar Tá Então Nada feito Even é swing Even e UIS Tá Fala Sérgio Beleza Vamos lá Vamos botar alguns papéis aqui Pra gente começar E daqui a 15 minutos Eu paro Botar 3 ou 4 papéis só Daqui a pouco Eu paro pra Pra fazer os day trades Tá Pronto Esses aí já estão bons Já é o suficiente É rapidinho Só E a gente manda Pronto Embraiar Pô O índice tá chato Parecia que ia virar pra cima Depois azedou Virou Dólar tá na briga Esse gap Na minha opinião Já perdeu a força Sobre o dólar Tá O dólar pra mim ainda é venda É Vou te falar Dá pra operar Congestão nesse dólar aqui Venda no 82 Zera no 56 No 66 Eu acho que é um bom trade Esse dólar aí Na congestão Dá pra tentar ele Pelo menos até 11,5 10,5 tem a abertura do A abertura tem De Nova York 10,5 Pode dar uma sacudida E tem estoques do petróleo 11,5 Esse é mais problemático Na minha opinião Vamos fazer o seguinte Eu vou operar Essa congestão aqui Vamos fazer a venda no 82 E a compra aqui No 65 O que tá no 65 66 Pronto 66 é a compra Aí o stop Pode deixar um pouco mais folgado No 88 Um pouco mais curto No 86 E o stop aqui Da venda É no 61 Tá Pra onde pegar primeiro A gente aproveita Embraer Embraer a gente tem ontem Deixou ontem Um candle muito feio Um candle baixista Porém ainda acima Da média de 21 Embraer conseguiu Deixar pra trás A tendência de baixa Mas não Armou ainda Uma tendência de alta Ontem até Durante parte do pregão Tava bem animado Parecia que ia engrenar A alta de vez Mas não foi Tá Acho que vale a pena Ficar de olho em Embraer Quem tá comprado Eu encurtaria o stop Aqui pro 655 Quem não tá fazendo nada Pode ser uma venda No 655 Buscando a região Aqui do 638 O problema de novo É o stop longo Pegou a venda do dólar Deixa o stop aqui No 88 Não é compra infeliz Aqui o stop aqui no 88 Deixa eu só anotar essa Então é trade de congestão No dólar Tá Índice tá indo Vamos que vamos Então é 5582 A nossa venda Alvo 5566 Sem parcial Se o índice Se o dólar Aliás Ficar muito travado A gente encurta A zerada Tá Fala Rose É Fala Patrick Manaus na área Show de bola Sacanagem Fábio Israel Até 10 horas Eu opero no 5 De 10 horas pra frente Eu opero no 15 Rose É Tem que botar um pouquinho Mais de margem Pra poder aguentar Os trancos do mercado Isso não tem jeito Se você ainda tá pouco Capitalizado Às vezes é o caso De continuar estudando Um pouco mais Antes de botar De botar a cara Ou começar operando ações Em vez de índice Índice dólar Boa sacanagem Deu só um gostinho Mesmo da alegria Aqui Já tá virando tudo O índice tá com os top Mais folgados Acho que não pega Mas o dólar Que tá com os top curto Espero que não Tô no violino Banco Inter É Tá em tendência De alta Rompeu a máxima Aqui de ontem Quer dizer Rompeu não Tá testando a máxima De ontem Romper na região Do 20,73 Favorece mais alta Esquentei e mantém O papel tá bonitinho Não vejo novas compras Mas com certeza Mantei a sair pra alta Fala controle Essa manhã Começou nervosinha Pra caramba Tem que realmente É um dia de encurtar os alvos Pode ser que a tarde É o que eu falo Geralmente Quando a gente tem Uma manhã lateral Tem uma tarde com tendência Vai dar pra fazer a mala Com o gibo Aí de tarde Na tendência Mas de manhã Tá sofrido aqui Não pega lado De jeito Não pega nenhum lado De jeito nenhum Nem fala Leonardo O índice Pra mim Tá desconfigurando Eu ainda tava Na expectativa Batida na média De 9 Quinto altista De engrenar tendência Do jeito que tá Armando lateralização Eu vou daqui a pouco Estopar esse troço Aqui E ficar de fora O dólar Não, o dólar já foi Realmente um trade De congestão Ele tá agarrado Aqui na média Mas o dólar O stop curtinho Deu aquele calor Ali Mas segurou Vamos ver O ring acabou De virar o candle Ainda faltam 12 minutos Pra ver pra onde Vai esse negócio Marfrig É Só um segundo Galera Onde 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 Valeu mano, obrigado pelo like Vale, vale tava meio Meio lateral Mas vamos dar uma olhada Boa Israel Não, do jeito que o mercado tá É isso aí, é tiro curto mesmo Tá Eu vou falar daqui a pouco, se esse índice não andar Eu vou encurtar essa parte Eu vou encurtar a saída, encurto o stop E a gente ajusta as velas aqui pra um trade mais lateral Tupo duplo no dólar Tomara, eu tô vendido O problema Ele só vai disparar esse topo duplo Aqui embaixo E o outro problema é que ele não tá no topo Ele já começou a descida Mas de qualquer forma eu entendo o que você tá falando E realmente a perda aqui do 58 Arma uma tendência de queda Camil, Camil tá lindo né Rafael Vamos ver se tem call ali sim Bom, Marfrig Marfrig vai dando um repiquezinho hoje Ontem deixou um baita dom em golfo de baixa Perdeu o suporte do 1463 É bom volume Então Marfrig tá bom pra vender Eu seria vendedor de Marfrig aqui no 1463 Ou no 1440 O problema é o stop caro aqui no 1535 E não tem mais tanto espaço pra avançar aqui Eu colocaria aqui um alvo como 1365 1355 Quem tá vendido carrega Quem tá comprado Aproveitaria esses repiques pra zerar E ainda tem mais espaço pra cair Goal venda Vou te falar O Mork WTRT Mork O No meu filtro de long and short Apareceu um monte de venda de GBR de Goal Cara Mas ainda não tô muito confortável Pra abrir venda nelas não Vamos ver como é que tá Como é que tá Hoje Pra ver se aquilo O cenário de alta de médio prazo Ainda tava muito forte pra elas A verdade também que sem a China Pra balizar o minério né Essa semana As siderúrgicas e a Vale Ficam meio perdidas né Valeu Humberto Valeu Thiago Bom dia Obrigado pelos likes Centauro Centauro a gente tem aqui Um Formação de Dead Cat Bounce Se fechar abaixo do 2465 Vai favorecer mais quedas Acelerando a tendência de baixa Já era bem agressiva Vai ficar mais ainda Pô eu gostava tanto de Centauro A gente deu um call No ano passado Que andou um caminhão Um de swing trade Agora o papel realmente tá estragado É Tá longe ainda do fundo do Covid O fundo aqui foi na região do 14 73 Então tem muito espaço ainda É Uma venda aqui Eu colocaria pra médio prazo Colocaria um alvo aqui no 22 e 16 O Viu 19 Já eu acho muito Muito Longe Eu iria aos poucos aqui Porque a queda tá muito agressiva A volatilidade aumenta E os repiques também aumentam né Ah índice Sem vergonha Marcelo O IRB eu dei uma olhada logo agora Na abertura Tá bem feia A gente vai revisar daqui a pouco Depois dos day 3 A gente revisa a IRB Estopou a Centauro É Centauro Tá ficando feio Tá ficando boa Boa pra uma venda né Esse foi muito bom né E depois a gente ainda ficou catando outras entradas Esse Centauro E depois que ele deu gain Ainda andou mais um monte né Boa pergunta dinheiro Porque eu lembro que teve algumas antecipações de feriado Mas como era feriado nacional Acho que não antecipou não A bolsa conseguiu antecipar os feriados municipais E é o seguinte Mesmo que ela antecipou Ela operou depois O 9 de julho lá Que ela tinha antecipado Mas quer dizer O anteciparam o feriado O município antecipou Mas ela operou E depois operou no feriado também Então a chance de Acho que não muda nada no dia 12 Tá Porque esse não foi antecipado Como é feriado nacional né É Eu acho que Vou até confirmar Mas a princípio dia 12 Não tem pregão não Prio É É Prio ficou feia né A gente tava de olho Nesse rompimento do 36 e 50 Ele fintou né Ele abriu aqui com gap de alta Devolveu Fez uma nuvem negra fora de deslocada né Nuvem negra deveria ser aqui no topo Ele fez uma nuvem negra aqui no fundo Que não faz tanto sentido Mas de qualquer forma Um cenário baixista E deve vir buscar aqui a região 34 e 80 34 e 30 A perda da região 34 Do 34 reais arma venda Eu não venderia a Prio agora não Mas pra comprar também Não sou comprador não Cara que índicezinho nojento hein O dólar não vai pro lado nem pro outro Mas o índice cara Já quase estopou Voltou Desceu Voltou Desceu um dia sem emoção não É Multiplan Multiplan batendo ali a média de 21 No momento que andou de indefinição Deve voltar pra testar a região do 20 e 68 Que é suporte Se perder retoma queda Se segurar Pode armar aqui mais um repique Pra buscar essa região do 22 e 68 E manter essa faixa Não dá pra falar em congestão Porque realmente o papel é muito volátil A amplitude desses movimentos é gigantesca Mas essa faixa interior aqui Serve como uma boa resistência Pra um eventual compra aí Dentro dessa região Boa Carlos Parabéns cara Até amanhã Nova York tá chegando aí O S&P Futuros Tá estável Mas ainda mantém o viés de autista Tá acima da média de 9 Tá armando um triângulo simétrico Vamos ver se ele consegue romper a região do 82 Pra dar um gás Duratex avançando Boa Vamos lá Eu vou começar a anotar aqui os day trades Eu vou antecipar Não vou acertar um caixinhas não Dólar estopou A gente tava com o stop um pouco mais curto mesmo Uma pena Não tem muito o que fazer agora Deixa o dólar andar Vamos ver se ele bate gap e vira pra baixo Ou se ele realmente tá virando pra cima Tá Irby já chamou o leilão de novo É Quando começa assim Vai ensinar os trancos pra baixo Bom Próxima parada de Irby É o 6,40 Depois aqui O 6,9 Já nem tá mais tão importante Pera aí 5,79 É Salgou aqui Bom Vamos lá Vamos ver os day trades aqui Irby obviamente é a mais negociada do dia Não sei se vai ter Eu vou olhar Mas dificilmente a gente vai ter call de Irby agora Tem que esperar a Irby sair desses leilões Ter realmente papel histórico Pra gente avaliar E montar a operação Que nem ontem Azul Ambev Vale Via Varejo GGBR B3 JHSF não posso comentar Magalu Goal Goal Veg Vig Vamos ver se salvo um day trade aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Compra R$4,60, sacanagem. Abaixo do fundo aqui. Maldade com ele, né? Bom, vamos ver os day trades. Daqui a pouco a gente... Leilão de novo, né? Daqui a pouco a gente volta para o swing trade para a gente seguir a nossa manhã até aí uma hora da tarde. É... Nova York abre daqui a um minutinho. Vamos ver se impulsiona o nosso índice. Dólar eu estou fora. A gente tem a IRB. IRB vai aos trancos, né? Vai pulando de gap em gap. A previsão agora de abertura no R$6,53. E com isso vai acelerando tendência de queda. Já vinha puxando quedas desde ontem. Ontem a gente ainda pegou esse repiquezinho aqui lindo. No contra tendência. E agora vai afundando. Por enquanto não vejo novos sinais de repique. E está muito esticado para vender. Ou seja, stop muito caro. Então IRB é só olhar o derretimento aí do papel. Cara, vocês estão dando muito peso para o UBS. O UBS não tem esse peso todo. Estou falando para vocês. Se fosse assim, busca aí. Busque tudo bem. IRB é um papel muito mais sensível. A galera está aí a flor da pele com IRB. Mas cara, busca o último relatório de UBS. Me fala assim, qual foi o último papel que o UBS chamou, comprou venda. Que você se lembra de cabeça. E aí você vai ter uma medida do peso do relatório do UBS no mercado. Estou falando que não é isso tudo. Pode ser que alguém, algum fundo grande tenha aproveitado esse sell-off aí. Ou a puxada toda para desmontar a posição. E aí acabou causando um timing infeliz aí com o relatório de UBS, tá? Mas o relatório de UBS não tem esse peso todo. Estou falando para vocês. Ah, é claro, né, professor Doug? O cara vai falar que é a gestão incompetente da empresa que causou a queda? Ele vai falar que vai botar a culpa nos outros, né? Vou falar, Denis. Assim, eu vou te falar. Tem uma barreira de informação. Eu não sei, por exemplo. Dentro das instituições tem barreiras. Eu não sei o que, por exemplo, o que o pessoal da gestão está fazendo. Eu não sei o que o pessoal da estruturação de M&A está fazendo. O mercado de capitais. A gente não sabe. A gente nem pode saber. E eu já trabalhei no UBS quando era UBS Pactual. Eu sei que os caras são sérios pra caramba. Então, assim, eu sinceramente não acredito nesse tipo de manipulação. Pode acontecer? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas eu acho pouco provável, tá? Marco, sinceramente, os relatórios que o pessoal leva mais a sério que eu vejo é do Credit Suisse e do Goldman. E mesmo assim, eu já vi, eles não mexem no mercado. Não mexem. Ah, num papel de baixa liquidez? Tudo bem. Porque aí, realmente, a baixa liquidez por si só já faz o papel ficar muito mais volátil. Mas em papel desse IRB, que está todo dia entre as leis mais negociadas da Bolsa. De novo, eu ainda acho que pode ser um fundo grande que vendeu e calhou de sair junto com a publicação no relatório. Ou o fundo se motivou pelo relatório do UBS. Se for, fato raro, tá? Fato muito raro. Então, vamos lá. Ah, que nem a gente fala assim, ah, é, que nem uma vez. Como é que foi? O pessoal de Fundamentos tinha chamado compra de Cogna e eu chamei venda. O pessoal de Fundamentos da XP. Aí alguém botou até postulando. Falei assim, pô, brincadeira. A XP manda vender numa ponta e o analista manda comprar na outra. Cara, eu não sei o que o pessoal de Fundamentos está fazendo. Eu faço a minha análise, ponto. Não existe um grande interesse. Ninguém me instrui, ó, Tiago, chama essa, vende essa, compra. Não, não tem isso. E se tivesse, eu não faria. Preferiria trabalhar em outro lugar. Porque, assim, ética é uma coisa muito preciosa para a gente perder por nada, entendeu? É, Gabriel, vou te falar. O dólar e o índice estão realmente muito mais sensíveis aí. A gente tem uma mudança de perfil realmente operacional. Porque antigamente era um mercado dominado por instituições. Hoje a pessoa física está mandando no índice, no dólar, no futuro, né? Mas no final isso abre espaço para os arbitradores. Então aumenta a volatilidade, sim, mas não muda a direção. Verdade, Daniel, verdade. Bom, S&P subindo forte aqui, hein? A abertura de Nova York puxou o S&P. Vamos ver se carrega o nosso índice aqui, né? Mas tá difícil, hein? Tá difícil. É, exatamente, Ká, exatamente. Porque, geralmente, o cara que tá... O que que acontece? Eu acho que dá para casar fundamentos e gráficos, sim, até certo ponto. Mas você tem que combinar bem o prazo. Porque, geralmente, o grafista tá olhando para um prazo curto. E o fundamentalista tá olhando, no mínimo, para trimestre. Porque é o tempo que ele tem para avaliar um balanço. Fora outros eventos, obviamente, né? Do mercado, ciclo de mercado, etc, etc, etc. Fala nada. Foi o que eu falei. Eu não consigo vender Gerdau nem Goal agora, cara. GGBR nem Goal. Porque a tendência de alta... Falei, apareceu um monte de filtro para mim em venda. Mas eu não consigo vender no meio de uma tendência de alta. Índice dólar, a gente tá comprado no índice, tomando um calorzinho. O dólar, a gente tá de fora. A gente topou uma venda e, por enquanto, sem operações. Azul. Para day trade, por enquanto, nada para fazer. Ameaçando aqui um topo duplo no intraday. Bem deslocado, é verdade. Mas a perda é do 25,86 e vai favorecer quedas. O problema da venda de azul no intraday... E é o alvo curto no 25,57 e o stop longo no 26,50. Então, relação risco-retorno ruim, não vou chamar. Mas eu acho que azul cai mais um pouquinho. Fala, Pretia. Cara, eu não sei qual o horizonte de swing trade que você tá olhando, não. Mas o GGBR entre indas e vindas tá subindo desde abril, né? Com correções, obviamente. Mas eu já fui vendedor de GGBR de igual. Hoje eu não sou, não. Fala, Juggs. Record day trade. Vamos ver se salva ali alguma coisa. Cara, que sacanagem, hein? S&P explodindo e a gente... Pô, andando pra trás. Vai entender. Isso porque a gente começou a ver aqui uma correlação melhor entre o índice e o S&P. Adiantou nada. E o dólar subindo. Provavelmente alguma coisa no horizonte doméstico aí. Será que já azedou o namoro do... Do Paulo Guedes com o Maia? Pô, que sacanagem. Isso aí eu não gostei, não. Bom, nada pra fazer. Agora eu vou esperar os toques do petróleo pra operar alguma coisa. Ó, o índice tá totalmente sem direção. Dólar veio pra fechar o gap. Próximo passo, testar o ajuste. Se romper o ajuste, é compra. O problema é que o dólar tá com estopes muito caros. Também estopamos aqui. É, Diego, tá bem isso mesmo. Só junta na hora da queda, na hora da alta. Os americanos vão embora e a gente fica pra trás. Vamos lá. Ambev. Ambev tá bem indefinida. Embolada entre as duas médias. A banda de Bollinger aí estreitando. Por enquanto, não vejo muito o que fazer. Eu vou te falar que até pra swing trade parece que não tá bom, não. Sim, pelo menos não tem nada pra fazer, né? Fala, maldito. Pô, vocês são quantas mil pessoas? Cadê? Pera aí. Vocês agora são... 2.300 pessoas. Eu sou um só. Procura aí a notícia de vocês e depois vocês me contam aí. E aproveita e manda like aí. Vamos bater esses 1.500 likes, hein, galera. Sexta-feira a gente bateu 1.600. Conto com vocês. Ah, esse stop aí é maldoso. E aí E aí E aí Então Ambev já foi, vale Fala Gilmar, não, opções não Opções eu não acompanho Pivô de baixa no índice Só se for no 5 minutos ou no 1 minuto No 15 ainda não é pivô não É teste de piso de congestão Se perder e parece que vai perder Vim buscar o gap É, perdeu Próxima parada ou a linha do ajuste É, quer dizer, a próxima parada é o 590 Que é o gap E depois 550 que é a linha do ajuste Se perder, é mais um ponto Na verdade, o problema de vender agora A gente tem esse rompimento do 750 É o stop caro Lá no 160 Tá, mas o cenário tá bem baixista Fala Xandia, vira e mexe aparece uma aí, né cara Eu não lembro agora de cabeça de nenhuma específica não Mas de vez em quando alguém solta uma abobrinha aí E derrete o mercado Bom, vale Vale tá armando uma queda aqui Mas de novo, vale tá sem direção já há alguns dias Deixa um candle baixista Se fechar abaixo do 59,35 Favorece vendas Buscando o gap aqui no 58,80 Por enquanto não tem muito o que fazer A relação risco-retorno ruim Vale, por enquanto Nada pra fazer Pra swing trade eu seria comprador de vale Na região de 58 Pra day trade não Fala Ivanildo Cara, se não estopou ontem Não tem mais o que fazer Agora Senta e espera O dia pra estopar foi ontem Quem não estopou naquela descida de ontem Agora é o jeito de esperar 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 Via varejo Via varejo Tá bem lateralizado Um cenário mais pra baixista Perdeu a média de 9 E perdendo ali o 18,09 Vai favorecer quedas Tem aqui uma região de suporte no 17,90 E depois aqui no 17,78 O stop fica aqui no 18,40 Stop um pouco caro também E via varejo não tem Ontem até que pegou uma boa tendência de alta Mas não tem sido muito a tônica dos dias não Geralmente ela tem ficado mais lateral Então sobe de manhã e devolve de tarde Então Hoje a gente pode ter o cenário inverso Uma descida pela manhã e uma subida à tarde Então acho que não Não vejo uma venda muito clara Aqui em via varejo não Mas nesse início aqui Nesse início de manhã Ou manhã Enfim Acho que cai mais Talvez feche o gap no 17,89 Mas a relação a gente com o retorno fraca GGBR A gente tem aqui Uma abertura com gap de alta Vai dando uma sinalização de desaceleração Isso aqui é boca de jacaré O problema Só que como ele já abriu com gap Não deu nem pra aproveitar o rompimento Então não tem muito o que fazer Por enquanto Quem sabe aí Deu uma lateralizada No Entraday Não dá pra fazer Bid fechou o gap? Fala Adriana Fala Gabriel É aquela tweetada do Trump ali Foi um tal de pular stop aí É complicado É igual o Banco Central Quando entra no dólar Porque ele tá comprado no dólar Aí tem que sempre ficar de olho No Banco Central Pra zerar rápido, né? É... Banco... B3 Fala Banco do Brasil Mas não É B3 B3 segue embolado aqui Nesse 15 minutos Ontem Tirando essa batida pra baixo Aqui na tweetada Voltou aqui pra zona De indefinição Não tem muito o que fazer Banda de Bollinger Encurtando É... Estreitando Pode armar uma nova boca de jacaré Aqui fez um gargalinho Abriu pra baixo Pode fazer um outro Mas por enquanto Sem direção definida Mas por enquanto sem direção definida Fala Gregorio É... Não Sabe aqueles dias Parece que a gente tá naqueles dias Que o cara tá ouvindo a sala Fala Pô, vou sacanear o Thiago Hoje Mas vai ser o dia inteiro Na abertura Que ele quase estopou E virou pra baixo Aí depois Outra descida Aí agora Parecia que ia subir Foi lá embaixo E tá virando tudo de novo Tá maluco E o problema é que Com a volatilidade alta São estops longos Então cada pancada Que toma dessa aí É 200, 300 pontos Aí mata o cidadão Fala Rodrigo E o BS comprando hoje Pode estar sendo zerada De venda de ontem Tá zerando posição vendida De ontem Pensa nisso Fala Robson Bom dia Fala Marcelo É, não Eu só De novo Eu só vou operar agora Depois do estoque do petróleo Depois das 2h30 Não vou Não adianta Ficar dando giro aí Nesse mercado sem direção É, maluquice É pedir pra perder dinheiro É, Magalu Magalu Tá dentro de uma zona De congestão também É, no momento Vai deixando Um sidebar de queda Tá contra A média de 9 Não vejo muito O que fazer também aqui não Abriu com gap de alta Avançou um pouco Corrigiu Vamos ver Vamos ver se vai ter gás Pra romper aqui Os 91 O 9075 Pra Armar a tendência de alta Vamos mudar um gás aqui Rapidinho Vou fazer um Vou ter que dar uma parada rápida Daqui a pouquinho Então deixa eu acabar logo Com os day trades A gente monta ali Esse swing trade É, Goal O Al segue no gás Abriu com gap de alta Boca de jacaré Tá indo Então Não vejo por enquanto Nenhuma venda contra a tendência E pra comprar Obviamente A esticou Esse gap mesmo Já teria deixado de fora De qualquer entrada É, Goal Goal Tá com mais cara de queda Dando um repiquezinho É, mais abaixo A média de 9 Apontando pra baixo Por enquanto Tem nada pra fazer Também no day trade Não Mas eu ficaria de olho Em vendas Em quedas VEG VEG tá mais pra indefinida Banda de bollinger Bem estreitas aqui Mas a princípio É boca de jacaré Pra cima Tá Já rompeu Deu uma patinada Mas o viés positivo Mas nada pra day trade Por enquanto Pessoal Vou ter que dar uma parada Aqui de uns 10 minutinhos É um jogo rápido Na volta A gente Vou deixar IRB na tela É E na volta A gente Faz os swing trades Tá Índice dólar Por nada Até Até 11,5 Não vou fazer nada neles Então Fica de olho Já volto Tchau 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 vamos lá e vamos lá, obrigado aí obrigado pelos likes, durma rumo aí aos 1500 likes bom, Amber, IRB IRB dando uma patinada, mas o cenário ainda bem baixista, tá nossa, olha o que o índice fez, cara se a gente tiver, se não tivesse se, né, não tem se mas o índice chegou bem perto ali da parcial e tá devolvendo tudo, tá maluco, não dá pra operar índice, não tá doido, olha o tamanho dessas sombras, sem direção nenhuma, foi pra um lado, voltou pra média, explodiu pro outro, voltou pra média esquece vamos lá, vamos anotar aqui fala Jane, já fala Jane, obrigado pelo like bom, IRB pra mim no cenário bem, domina ainda o cenário feio, tá vamos lá anotar Renalta JBS EZTEC NBR Cogna IBSE Valid B2W R-Log Rambev Petri Vale Cielo rompendo ajustes, é a compra no dólar e o S&P não para de subir vai entender tudo errado lag não, depois desse candle aí eu teria desligado o computador voltaria só a tarde ou nem voltaria Fala Wellington, não está perdendo nada cara, porque hoje realmente o mercado está muito zoado olha o dólar alguém tem telefone lá do Banco Central? é, melhor ficar fora né Andres deixa só a tela rolando aqui né Eneva eu, eu, JBS antes de começar os swings eu vejo Ecore e Eneva pra você não, está uma maluquice Andro eu agora eu falei eu só vou operar depois vou tentar operar depois dos toques do petróleo 11,5 antes não liga aí Andres manda ele botar ordem naquela casa da mãe Joana lá que esse Banco Central aqui não faz nada ah, a gente tinha colocado um alerta em Lame ontem pra venda, né depois vamos ver os Lame já está na lista vamos botar Suzana Suzana, não posso comentar tá bom bom, vamos lá deixa eu dar uma olhada só umas 2,3 aqui rápido Eco Rodovias Eco Rodovias está muito esticado para vender não vejo sinais de contra tendência ainda então ficaria de fora em Ecore Eneva Eneva também já derreteu vendo a boa ter esse daqui no 46,44 agora já chegou para vender está dando um repique mas eu não compraria agora contra não vale, vale eu não gostei muito não Alex valeu, cara até amanhã amanhã às 9, hein é, tem o leilão do Bacen às 10,5 às 11,5 mas o que vai impactar mesmo é o estoque do petróleo o leilão do Banco Central pode dar uma esfriada aqui no dólar mas não mais do que isso Enalta Enalta tendência de baixa está tentando romper o canal ainda abaixo da média de 21 por enquanto nada para fazer quem tem dá para segurar mais um pouco pode ser que arme lateralização mas ainda acho cedo para comprar é verdade Magdiel esqueceram o dólar para lá fala Richardson cara o Leirb agora é pouco você volta aí uns 5 minutos no vídeo que você consegue pegar JBS que é onde foi Jobs JBS JBS segue dentro da congestão de fundo volume ruim se perder os 20 reais armar bandeira de queda por enquanto não tem muito o que fazer não em que é onde foi o que foi um esse é tec só segundo pessoal E aí É Isaac Os estagiários estão fazendo falta aí Fala Marcel, tem? Mas é aí, Londilinha, tá lá no Telegram Tá na agenda do dia Fala, é Felipe Mas não tá aparecendo muito não Porque se ele deixar o dólar disparar do jeito que tá Você aumenta todo o custo Não só o custo, né Mas você aumenta a inflação no Brasil também Porque fica mais interessante Exportar do que vender pro mercado doméstico Já tem gente reclamando já de falta de algodão O arroz que tá sendo mais exportado Do que consumido Só um segundo pessoal Bom dia pessoal Aqui é o assistente número um que tá falando Pessoal, eu vou ficar meio sumido agora Porque minhas aulas voltaram Graças a Deus Obrigado por direito E aí E aí E aí Eu vou ficar meio uns umo Legenda Adriana Zanotto 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 Fala Patrícia Legenda Adriana Zanotto 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 Monta uma nova lista Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto